Olá, amigos e amigas! Vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. Aviso importante! Monetizei minhas redes sociais, meu blog e o canal de YouTube. 100% da receita vai para instituições filantrópicas. Veja mais detalhes na descrição. Vamos à matéria de hoje? Direções da Petrobras e da Petros, em conluio com o STJ, querem perpetuar o roubo aos petroleiros. O Ministério Público faz oposição ao STJ e quer prender o Queiroz. Entretanto, nada fala dos petroleiros, lesado pelo mesmo STJ. O Ministério Público quer o fiscal da lei e, muito corretamente, retoma um caso de assassinato do estudante Anderson Rosa de Souza, de 29 anos, acontecido há 17 anos, pela dupla de policiais Fabrício de Queiroz e Adriano Nóbrega. Logicamente que o Ministério Público quer rever a decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha, que concedeu prisão doméstica a Fabrício de Queiroz, e o mais grave, estendeu a prisão doméstica à esposa de Queiroz. E, segundo outros ministros da corte, nunca antes na história deste país se deu prêmio para a foragida da justiça. A decisão do ministro Noronha sobre Queiroz e a esposa Márcia deve ser revista em agosto, pelo ministro Fischer ou pela quinta turma, dizem colegas da corte. Na verdade, os próprios ministros do STJ criticaram a decisão do presidente Noronha e anunciaram que o benefício esdrúxulo a Queiroz e sua esposa seria revisto em agosto, pelo ministro Fischer ou pela quinta turma. Sem esquecer que Queiroz era fugitivo da justiça há mais de um ano. O próprio, na época, ministro da justiça Sérgio Moro foi alvo de crítica pesada do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Aspas. Eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar o ministro da justiça, que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas, de capanga da milícia. É isso que ele é, fecha aspas, afirmou Glauber Braga. Interessante é que o mesmo Ministério Público e a mídia nada falam da decisão do mesmo presidente do STJ, o Noronha, que em decisão monocrática suspendeu 310 liminares que beneficiava dezenas de milhares de petroleiros e o pleno do STJ até hoje não deliberou sobre o caso. A questão em si é o desconto no mínimo de 13% nos salários dos petroleiros, ativos e aposentados, por 18 anos. E agora as direções da Petrobras e Petros ainda querem torná-lo vitalício. Mesmo sem esses petroleiros nunca terem sido gestores da Petros. E o mais grave, as direções da Petrobras e da Petros, aproveitando-se da decisão do presidente do STJ, que é de suspensão, suspensão das liminares e sem o julgamento do mérito, querem perpetuar o injusto desconto. E não podemos esquecer que, por conta do fajuto combate à corrupção na Petrobras, que atinge também os petroleiros, vários colegas estão afastados para tratamento psíquico e pelo menos 10 petroleiros se suicidaram. Rio de Janeiro, 13 de junho, julho de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter, YouTube. Toque o sininho, dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.